E aí galera, vamos fazer um top speed aí da Broiz, 150, 2014 e 2014. Vamos parar ali na frente pra começar. Vamos ver certinho aqui, né? Agora aqui, só pra mostrar a volta a vocês. Entrou o meu neutro aqui, uhum. Aí, só não vou mostrar atrás cada placa que essa moto não é minha. Aí galera, a Broiz, 2014. Essa daí é emprestada pela Honda, que a minha tá no conserto. Galera, a diferença é bem pouco de se encarenar essas coisas. Essa aí os caras botaram o paralama aqui, ó, da XRE. Ficou maneiro. Quem sabe eu lanço na minha, né? É, freio a disco na frente, né? E, infelizmente, atrás é freio a Tombow. E o motorzinho de 150, flex, tá aí. Agora vamos lá fazer um top speed dela. Vamos ver se ela vai andar bem. Posso tapar um pouquinho nessa moto, que é um pouquinho diferente. A primeira, a primeira, a primeira mancha aí, ela vai cortar a mão. Cortou no quadro, 40. Segunda. Terceira. A terceira, a 160, a parte de 90 aqui, por muito tempo. Corta a mancha aqui, né? A 100. Ah, 100, cortou. Quinta. Ah, 100. Olha aí. E aí, se ela vai andar bem. Cento aí. Cento e cinco, mais ou menos ali. Parece que ela é melhor, né? Vamos agachar um pouquinho aqui. É, 110. 110. O ventinho tá meio forte. 110, galera. 110. 119. Olha aí, velho. O cara aí, assim, na seta, animal. Vamos agachar um pouquinho aqui, galera. A gente vai andar mais. Não anda não, galera. Tá até o tal do acelerador. Não, galera. É 110, é o máximo que ela vai. Tá perdendo a potência. Isso é todo o mal da Broice. Aqui tá marcha, perde a potência. Isso que é o... Que de relação, eu não acredito. Beleza, né? Se me põe, a gente pensava aqui, eu não sei lá. Quarta. Tá deducido aqui, né? Ai, ai, ai. Cortou de novo. Cortou no 100. Aí a Broice a 160, lá na quarta, ela cortou 113. Essa aqui já cortou quase 100 ali. Sabe que o final dela eu não sei que tá vendo demais, né? Quem sabe que a outra hora eu trago aqui. Passou pro teste. Balança muito, tá? Ai, galera. Não anda bem, não. Não dá, velho. Esse horário é horrível, mano. Andar de moto. Tem muita pressão, não. Não dá, velho. Não dá pra agachar não, que... Não sei se o final do final dá um pouquinho mais. Dá pra se proteger um pouquinho se eu vou tirar esse aqui. Não, não, velho. Vamos lá. 106. Cadê? Cadê? 110. 110. 110. 110. É o máximo que eu consegui. É a força peixe. 10. 10. 10. Deu uma caída. É muito vento também, né? 10. 10. 10. 10. 10. 10. Balança muito. Mas os pneus dela não estão por conta não, tá? Não está por conta da carrega. 116. 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 117. 116. Não sei que não Normal Tá limitando aí no 110 Limitando o que eu falo é o máximo que ela tá indo Tirar mais desempenho dela não Vamos ver depois na hora de voltar né Falou do vento Valeu galera, vamos parar aqui Porque O que deu pra ver A Braz não tá dando mais Que essa ameaça Que você vai fazer Tô presto, sai mais cedo de casa Vou aproveitar na passadinha Na piscina ali pra ver se O caminhãozinho Vou botar no meu Braz Na 160 Valeu galera, é isso ai Aquele Likezão ai Chegando 10 likes eu vou trazer mais outros Vídeo ai Beleza, eu vou fazer um vídeo Falando sobre a diferença das drogas É isso ai, valeu, até a próxima